O jornal assume um papel de grande importância na sociedade, como ferramenta de comunicação. Para além dos jornais em papel, com a evolução tecnológica surgiram os jornais digitais, que se têm vindo a adaptar ao longo do tempo. A primeira página de um jornal é desenhada para captar a atenção do leitor e, ao juntar várias primeiras páginas, podemos verificar a coerência gráfica de um determinado jornal, assim como a sua evolução ao longo do tempo. Assim, com o objetivo de comprovar a evolução gráfica e tecnológica dos jornais online, este projeto pretende oferecer uma análise de três jornais online portugueses, um diário, um desportivo e um semanário, nomeadamente o público, o jogo e o expresso. A seleção e recolha das primeiras páginas destes jornais foi realizada através do arquivo.pt, uma infraestrutura que permite aceder a páginas web portuguesas que já não se encontram online. A existência do arquivo é fulcral para a preservação da memória destas páginas, proporcionando condições para a realização desta análise. Para realizar este estudo, foi recolhida uma primeira página por ano destes três jornais e foram definidos 20 parâmetros de análise, tais como a relação entre texto e imagem, a utilização de publicidade e ainda outros parâmetros que apenas existem nas versões online. Após desenvolvida uma base de dados resultante da análise destes parâmetros, passou-se à criação de dois tipos de artefactos de visualização de informação que possibilitam a sua fácil leitura por qualquer pessoa. O artefacto de visualização diagramática representa graficamente um esquema visual simplificado dos jornais. As 27 páginas foram convertidas num desenho mais simples, abstraído a partir do original, de forma a melhor comparar os jornais em relação aos critérios criados. Para o segundo artefacto, em que o propósito era haver uma melhor percepção dimensional da ocupação dos diferentes elementos na página, foi necessário desconstruir a visualização diagramática e colocar o número de pixels correspondente a cada parâmetro numa forma retangular. Para conseguir divulgar ao público o resultado deste estudo, foi desenvolvido um website onde o utilizador poderá comparar as várias edições nos vários anos e destacar momentaneamente um ou mais parâmetros de comparação na zona de filtros. Tudo isto foi feito tendo em conta a fácil usabilidade do website e o seu caráter lúdico, que permite ao utilizador explorar este tipo de comparações com curiosidade intelectual e de leite visual. O website encontra-se disponível através do link primeiraspaginas.susanaparreira.pt É possível, a partir deste estudo, retirar vários tipos de observações e conclusões, como por exemplo, o aumento da área dedicada às imagens ao longo do tempo ou o momento em que se observa a inclusão de ferramentas de interação com o leitor como a caixa de comentários. Este projeto, que resulta em múltiplas narrativas possíveis, poderá ser utilizado como ferramenta de aprendizagem na área do design ou poderá servir como base para outro tipo de explorações.